Aí. Oi gente, seja bem-vindo! Hum... Mais um vídeo de Teardown? Vocês estão bem, gente? Esse mapa de ragdoll eu já mostrei pra vocês... Peraí, deixa eu ver se os caras estão malignos ainda. Oh! Oh! Eu só vim dar um oi! Oi! Oh! Gente... Eu só vim dar um oi, gente! Calmou, calmou aí! Calmou! Calmou aí, calmou aí, namorozinha, namorozinha! Tá maluco, véi? Só vim ver se tinha atualizado, fala tu! Sobe! É melhor que eu ficar quietinho mesmo, tá ligado? O que eu faço contigo, ó? Fiz ele sumir... Nossa, os buracos... Ai, eu tô triste! É que assim, eu baixei o mod e parecia que tinha coisa a mais. Tem um guerreiro. É só isso que tem, aparentemente. Nossa, fiquei muito chateado agora. Cala a boca, cala a boca! Calem a boca! Eu achei que tinha mais coisa aqui. Pega esse humano. Olha o tamanho gigante pra vocês. Toma, toma, toma! Ah, vamos trocar de mapa. Oi, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo de teardown. Já começou ruim, mas isso não quer dizer que o vídeo vai ser ruim. Então, dá aqui o likezinho. Meu Deus do céu, a gente tá no downhill. O que é o downhill? É assim, a gente tem que sobreviver já a essa descida incrível. Ai, 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 minhas perninhas. E o final? O final é feliz. Você gosta desse tipo de final? Eu gosto desse tipo de final. Eu não consigo mudar a velocidade dele. Vou já pro outro lado. Uh, não, não. Vou já pro outro lado. Ai, eu tô indeciso. E olha quem tá aqui. Ai, esse ônibus de novo. Tem um caminhão japonês. Oh, como é que eu parco lá? Ei, gente. Poxa, eu queria... Isso aqui é um carro russo? Oh, shit, tem um carro russo. Vambora. Nossa, eu já quebrei muito ele. Eu não tô acelerando porque eu tô com medo. Meu Deus. Perdido o controle. Poxa, eu sei que carro russo é resistente, mas esse ponto... Olha os espinhos disso. Ah, eu vou jogar talvez alguém nos espinhos também. Espinho é legal. Espinho quer destruição. Destruição é legal. Deixa eu pegar o Opala aqui. Uh, será? Será? Nossa, mete o louco. Ai, 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 ai. Não, não. Fica normal. Fica normal. Toma. Fica normal. Pare de tombar. Pare de tombar, seu Zé. Não acredito. Eu já quebrei todos os carros que tinha legal. Todos os dois carros que tinha legal. O russo e o americano. Põe de ônibus também. Dá licença. Ah, não. Tá tocando música. Não. Sai. Sai. Não sei se vocês vão ouvir a música ou não. Tudo depende do editor. Ai, ai. Ai. Ah, na moralzinha. Na moralzinha. Sai, Crazy Bust. Tu é muito chato. Ui. Eu me ferrei junto. Eu vou cair alguma hora? Pera, por que nada tá sendo destruído? Eu gosto das coisas quando são destruídas. Elas explodem. Eu faço um capum-tchapum. Não quando fica inteiro. Funciona direito, por favor. Isso. Isso. Eu quebrei. É, eu quebrei uma parte. Oi, carrinho. Eu tenho que aprender a fazer mapas. Nossa, se eu aprender a fazer mapas, vai ser incrível. Oh, oh, o caminhãozão vai por último. Eu quero ver isso aqui. Nossa, olha o barulho do motor. Vai rampar aqui. Não vai perder o controle. É, quebrou as rodas. Nossa. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá suave na nave, tranquilo. Eu tô no mamilo. Ele vai se matar ainda. Ele se matou. Ele se matou. Eu vou tentar rampar e sair do mapa, porque eu quero cair nos espinhos. Será que se eu rampar e cair aqui? Oh, shit. É, eu vou cair nos espinhos. Ou eu vou passar deles. Fiquei chateado. Não vou negar. Eu achava que esse mapa ia ser mais legal. Mas o caminhão, ele veio pra brincar. Ou o caminhão quer brincar também. Meu Deus. Vai. Virou. Uh, capotei. Nossa, mas deu uma biça. Olha, esses carros aqui estão muito resistentes. Oh. Não, volta aqui. Volta aqui. Eu sei que todo mundo aqui quer ver uma destruição gostosa. E eu estou aqui pra predar essa destruição gostosa a vocês. E não tá acontecendo nesses últimos que a gente fez. Então, pelo menos, eu vou fazer uma destruição satisfatória agora. Eu estou apelando, entrando nesse mapa aqui, que alguns já conhecem, outros não, pra apelar mesmo. Vamos pegar um caminhão, né? Oh, tem coisa nova nesse mapa. Interessante. Vou mostrar agora como se demole um caminhão com gostosuras ou travessuras. Ó. Slow motion. Meu Deus. Isso vai dar uma martelada. Uh. Uh. Mandou longe o caminhão. Nossa. 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 Foi muito longe o caminhão. Cheguei mais devagar. O caminhão conseguiu chegar pelo menos mais. Uh. Uau. 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 Pera aí. Pera aí. Eu achei que ia ser um demolido. Tipo, demolidão. Pera aí, uma coisa pra demolir demolidão. Esses humanos não estão caindo. Oh, humanos. É. Eu não consegui assistir. Oh. No. Agora tem luz. Oh, triturador infernal. Vem cá. Ônibuzinho, ônibuzão. Você vai triturar meu irmão. Olha ali. Olha ali. Uh. 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 Nossa. Ele quebrou o telo. O ônibus é muito forte. Desculpa, meu querido. Você foi destruído. Acabaram com a tua vida. Mas agora eu quero fazer uma coisa. Pera aí. Pode aumentar o teu poder aqui, meu querido. Eu quero aumentar o seu poder. Tu é meio perigoso. Então, tu pode ir ali. Uh. Uh. Parei. Acho que não explode. Nem sacudi. Ah, sim, explode. Eu vou fazer esse caminhão ser comido. A última vez que eu joguei esse mapa, eu não tinha todos esses poderes. Então. Olha, caiu a parte de trás. Não, vai ser a parte de trás antes, então. É ferro, velho. Oh, oh, oh. Uh, uh, uh. Ah, nem foi tão. Acho que aqui é mais, hein. Nossa, olha como é que vai. Ih, lasqueira. Foi tudo. Bora. Vem aqui, humano. Não. Uma... Humano. Humano. Fica aí. Eu vou soltar teus pés. Ah. Perdeu um pé. Grande coisa. Um pé a menos e um pé a mais não faz diferença. Você vai ser comido. Nossa. Nossa. Ah, ruim que esse mapa a gente já jogou, né? Infelizmente a gente já jogou isso, mas não deixa de ser gostoso. Hum. Vamos para um outro? Que pelo menos é inédito. Ah, que belo. Foi sem crer. Que belo. Desculpa. Mano, tem um cara falando. Cala a boca, cara. Só de raiva. Porque ele estava falando. Eu não prestei atenção no que ele estava falando. Mas eu vou... Destruir a casa dele. Eu abro esse rumbo onde eu quiser. Tá bom? Eu faço o que eu quiser com essa casa aqui. Sobra a tua casa, seu bobão. Acabou. Acabou. Isso aí, ó. Plum, 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 plum. Pera aí, eu quero ver esse mapa aqui. Não bate! Ai, bateu. Vamos ver. A gente, o que que nós temos aqui? A gente tem uma rampa enorme. Demolição. Oi! Saltos e... Pera aí. Se eu não me engano, um desses prédios aqui tem uma surpresinha dentro. Oh, shit. Eu acho que todos tem uma surpresinha dentro. Deixa eu cortar aqui só a entrada. Só para mostrar para vocês. Eu vou cortar uma fatia de torta aqui. Bom, acho que já vai dar para ter uma noção. Nossa, mas eu cortei tudo torto. Pelo amor de Deus. Eu sou bit gamer. Eu rei do corte-corte. Eu rei do corte-corte. Olha, parece uma fatia de bolo cortada. Não, esse vídeo não é um bolo. Uh! Deixar assim apertado, só para ver. Vai cortar. Nossa! Que da hora! Bom, então. Aqui em algum dos andares temos carros. Nossa, carro aqui quase foi de base, hein? E tem um... Nossa, tá caindo uns pedacinhos, tadinho dele. Ó lá. Oh, shit. Eu não sabia que ele ia cair de uma altura tão alta assim. Ah, tá bem. Tá bem. Eu vou sair rampando e vou cair naquela casa. Vai cair na casa que eu falei! Ah! Não, ele tá preso na parte do outro prédio. Cai! Oh, oh! Você tá preso no quê? Uh! Nossa! Que da hora! Agora só cai, prédio. Falta só tu cair, por favor. Esses caras que fazem o mapa para não ser caído e destrutivo. Todo mundo gosta de quebrar o mapa até o final. Aí, desisti de fazer cair o resto. Tá? Caiu ali, caiu aí. Parabéns, parabéns, viu? Saúde para todo mundo que mora nesse prédio, viu? Ó, desejo muito de bom. E agora eu vou pegar o Monster Truck e vou tentar descobrir qual é o que eu consigo ir com ele voando. Daqui, hein? Daqui pra lá. Diz que não quebra o chão. Não quebrou o chão! Foi tão lindo! Foi tão lindo! Uh! Vai, 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 vai! Uh! Alô, filhote! Você não queria um computador com LED? Vou comprar o Monster Truck. Uh! Tá em cima! Uh! Tá vivo! Da hora! Deixa eu ir com o ônibus. Respeito, buzólogo! Por que tá maluco? Nossa, eu vou tentar dar uma viradinha lá na ponta só pra... Ficar pro lado. Nem precisou. Uh! Uh! Ô, filhote! O buzão chegou pra escola! Meu Deus! Meu Deus, o Monster Truck tá trepando em tudo, velho! Dá licença! Nossa, eu morri! Eu morri! Ô, ele tá vindo voando, nossa! Ô, eu quero, eu quero. Onde é que tá o Monster Truck? Busão. Moralzinha. Você me tomou por aqui, ó. Uou! Ele subiu muito! Então, se eu ir assim, ele vai subir? Ah... Nossa, eu quero muito aprender a fazer mapa nesse jogo. Se alguém de vocês sabe, por favor, faz um mapinha pra mim. Negócio de destruição. Na moralzinho aí. Nossa! Nossa! Olha isso! Ei! Tem um Mario! Tem um caminhão de trituração aqui? Eu tava pensando. Sabe que ele derruba esse prédio? Ah, não. Todo mundo destruiu metade do meu caminhão. Pô, que fraco! Tá. Ele... Eu tô mexendo num prédio. Ele tá mexendo num prédio inteiro. Na moralzinha que isso aqui não fez o prédio inteiro cair. Não, dá licença. Isso aí. Eu vou cair todo... Nossa! Tá caindo. Tá caindo muito. Nossa! Nossa! É, não sobrou muita coisa, viu? Fazer bater um prédio no outro. Nossa! Travou tudo! Nossa! Olha que da hora! Meu Deus do céu! Pera aí. Eu vou arrumar os prédios. E eu vou pegar um prédio e vou meter um caminhãozão caindo de boca. Parou ali. Parou ali. Perfeito. Eu tenho que entrar esse problema. Foi. Será que... Nossa! Ah! Ele não chegou a destruir tanto o prédio. Mas ele... Não. Ele destruiu bastante o prédio. Esse não foi caindo como eu esperei. Ali, assim, ó. Deixa eu entrar. Ali. Agora sim. Oh! Não! Não! Oh, sim! Sim! Não! Não! Sim! Não! Eu não sei! Ah! Nossa! Mandei pra baixo. Só pra quebrar tudo. E aí trava tudo. Que... Oh! Destruição é gostosa, né? Fala tu. Bom, gente. Espero que tenham gostado. Dá aquele like. E até o próximo vídeo. Pio! 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 Pio!